Faz o som novo É assim Por enquanto se chama Juju Vai devagar Dedicaram todas as mulheres presentes no recinto Que resposta Muito obrigado pela presença É assim Juju Music Senhoras e senhores Essa música começou E a boca tinha esse baixo A festa lá no atraso A festa vai declarar a resposta Foi jogo Então chegou esse cara aqui Na bateria, senhoras e senhores Diretamente da Lapa Centro da cidade do Rio de Janeiro Com essa batida no Rio de Janeiro Chegou Opção Viva É o seguinte Ei E a multista daquela música Que é a música que eu vou agora pouco Com o mestre Jorge Bain O clássico Óbvio do Brasil Ali Tinha uma parada que muita gente acha que é do Planet Quando a verdade foi escrita pelo mestre Jorge Bain Morador do Rio Cumpre em Nova Música Eu quero ver quando o Zumbi chegar Eu quero ver quando o Zumbi chegar Eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver Supriam-se outras guerras, supriam-se outras demandas, quando sobre-enxerga É assim, São Paulo, esse nome total está aqui dirigindo isso com vocês Fazendo esse som junto com vocês, gerando energia, vamos que vá no São Paulo! Vamos! O que é isso? O que é isso? É a força de representação dos militares Vamos, meu povo! O que é isso?